Érico, queridão, querido professor, poderia comentar a sua opinião, a nossa opinião, e o que poderia afetar o mercado e o mundo com esse atentado ao Trump no final de semana? Gratidão sempre. Então, é sempre um prazer, cara. É bem o que eu falei no short, real e no abertura de mercado, certo? A gente tem um atentado ali que não teve o efeito desejado pelo homicídio ali, então não aconteceu nada de sério com o Trump, ele tomou um tiro que tirou um delta ali da orelha dele. Você tem a foto ali, que ficou emblemática dele, com o punho para cima, sangue no rosto e por aí vai. Tem algum nível de apelo político, mas eu volto a reforçar, você já tinha uma eleição ali nos Estados Unidos bem cristalizada, certo? Você tinha uma parte considerável dos eleitores que querem o Trump, independente do que ele possa vir a fazer ou passar, certo? Vide ele ter sido indicted, ele ter sido indiciado, ele ter sido condenado e ainda assim só ter ajudado a aumentar a captação dele, certo? Tudo indica que a disputa vai ser bem apertada e aí a gente depende... ...de Biden como o competidor, mas eu não vejo grande alteração. Você tem algum... Opa, acho que a internet deu uma baqueada aí, peraí. Acho que a internet deu uma baqueada. Basicamente, a gente tem... Não vejo grande alteração. Você tem ali o potencial, criou-se um material de uso que é potencialmente positivo para o Trump, que é a foto, aquela questão de ele ter saído meio com a coisa de mártir, herói, blá, blá, blá. Mas assim, a gente já tinha muito bem definido grande parte ali dos eleitores para onde vão, certo? Outro ponto é que a eleição americana é indireta. Então, a eleição americana não ganha por popularidade, certo? Se ganha por uma dinâmica ali de colégios eleitorais que você consegue ter menos votos do que o candidato perdedor, certo? Então, se os votos estiverem distribuídos de forma mais positiva para você, de acordo com a matemática dos colégios eleitorais, você não precisa ser o que tem mais voto e ainda assim você pode vir a ganhar a eleição. Esse tipo de questão faz com que algum nível de oscilação, de popularidade ou não, não necessariamente faça diferença. Quando eu considero, vamos chamar de currais eleitorais, mas estados que já têm uma posição muito vermelha ou muito azul, e aí vermelho, republicanos, azul democrata, certo? Então, a gente não tem necessariamente o swing de alguns votos, não necessariamente vai fazer diferença para o resultado eleitoral nesse tipo de caso. Então, assim, eu até o momento não vejo uma grande diferença, vejo algum nível de suporte mais fervoroso ainda de quem já estava lá, talvez, dependendo do discurso que o Trump faça hoje, se não me engano, que ele disse que reescreveu e blá blá blá, dependendo desse discurso, pode vir algum nível de apaziguamento, de animosidade política, mas acho muito pouco provável, mas eu não vejo, honestamente, como uma grande, grande, grande diferença o atentado para a dinâmica política lá. Já estava um negócio muito disputado, acho que continua uma coisa muito disputada, talvez com um delta plus ali, com um delta mais, na direção do Trump, mas acho que é muito mais relevante a saída ou não saída do Biden, da disputa, do que propriamente o atentado. A gente já tem uma base eleitoral ali muito consolidada nos dois lados para que isso fizesse alguma grande diferença, certo? E aí, volto a reforçar, um exemplo claro disso é, ele foi condenado e mudou zero, mudou virtualmente zero ali na questão dele ser eleito. Não acho que quem está votando no Biden está votando, em grande parte, pelo risco que o Trump oferece. Então, volto a reforçar, ele ter sido quase morto também não muda isso, certo? Então, não vejo, não vejo propriamente uma grande diferença, tá? Nerd, sobre atentado a Trump. Praticamente elege ele? Não, não vejo nenhum indicativo de que elege ele. E aí, foi comentado ali em cima, né? Acho que você já tinha feito a pergunta quando eu comentei. Como vê a extrema-direita voltando ao poder nos Estados Unidos? Ele não é, eu não vejo ele como extrema-direita, eu vejo ele como um populista sem muito escrúpulo, certo? São coisas diferentes. A gente tem mania de colocar o Lula como esquerda, Bolsonaro como direita, Trump como direita, ou como extrema-direita, Lula como extrema-esquerda, mas é assim, se avalia a forma que eles atuam, é tudo populismo, certo? É tudo culto à personalidade, fazer qualquer coisa independente de consequência para atingir poder, e aí esse poder vem através justamente de popularidade, a palavra populismo. Então, eu não vejo ele como extrema-direita, você pode ver que se você acompanha a política americana, você vê que ele flip-flop, ele troca de posição de acordo com o que é mais positivo. Você vê ele agora, tem um projeto chamado Project 2025, certo? O Projeto 2025. Esse projeto é um projeto feito por uma cacetada de gente que trabalhou para ele no primeiro mandato, para poder criar um sistema todo, para quando assumir o governo, se por algum acaso ele ganhar, implementar uma estrutura governamental que seja o mais fácil de fazer o que ele bem entender possível. Ele viu que isso daí está causando furor e não é popular, porque ninguém... Porque a galera ficou com medo de autoritarismo, por aí vai. O que ele fez? Ele se afastou da questão. Então, assim, quando você é de extrema-direita, vai ver se a Marine Le Pen está fazendo isso. Não está. Quando você é de extrema-direita, você não se afasta do teu ímpeto. Aliás, isso é grande parte do que eles tomam na cabeça. Você pega Hitler, que de fato tinha uma... tinha uma convicção muito grande do que ele queria e não ligava muito para a pontualidade. Eventualmente, você vê que daria para pivotar, para mudar de posição e ele continuou na mesma direção. Você vê claramente que ali, no caso, não é extrema-direita, porque falta convicção. Certo? Ele, com o aborto, ele era pro-choice, lá atrás. Aí ele trocou de opinião, pro-life. Aí ele botou a galera na Suprema Corte americana, no Scouros. Aí ele conseguiu fazer a Roe V. Wade ser cancelada, certo? Ser queimada, porque botou um monte de... Aí, não vou usar adjetivo podre, mas assim, botou uma castidade de... Vou chamar de conservadores. O Amy Coney Barrett, o outro lá, o cara que... Diz, é um... Brett Kavanaugh. Botou eles na Suprema Corte, bibilibabibub, Roe V. Wade foi embora. Assim que Roe V. Wade, assim que a questão do aborto começou a ficar pesada, pesar na popularidade dos republicanos, que tomaram uma lavada na eleição do midterms, do congresso, certo? Ele começou a recuar. Você vê o comentário dele nesse debate que deu problema pro Biden. A primeira coisa que ele faz, a primeira coisa que ele faz é aproveitar pra se afastar da questão de querer proibir aborto nos Estados Unidos, certo? Então, assim, ele não é de extrema-direita, ele é um populista, tá? Com relação à extrema-direita em geral, extrema-direita ou extrema-esquerda, eu vejo como bem positivo qualquer extremo, assumindo posição de relevância em qualquer país do planeta. Então, não vejo como nada positivo. Personagens como Marine Le Pen, na França, Marine Le Pen, a moça lá da Itália, parecia muito pior antes dela assumir, do que depois que ela assumiu, a Melônia, ela depois de assumir, parece muito mais palatável do que era antes. Mas não vejo qualquer extremo, seja extrema-direita, seja extrema-esquerda, não vejo os extremos como nada positivo para lugar nenhum. A gente vê um levante maior da extrema-direita agora, e é bem negativo, mas a questão não é propriamente com a questão de ser de direita, a questão é com o extremo. Opiniões extremadas, na minha opinião, não levam a lugar nenhum que seja positivo. Ele continua, e como isso direciona os investimentos, economias no mundo. Então, direciona dependendo do que acontece. E algo que foi comentado aqui consistentemente durante a eleição ali entre Lula e Bolsonaro, você tem uma coisa que é bem relevante, especialmente em democracia, que é chamada de checks and balances, certo? Pesos e contrapesos, acho que fica em português. Onde você tem o quê? Se você tem instituições fortes o suficiente, você aguenta o Bolsonaro, por exemplo, durante um mandato inteiro, sem conseguir efetivamente fazer um estrago grande. E o mesmo acontece com o Lula durante o mandato inteiro, certo? Ele tentou, a gente vê agora o Lula, por exemplo, o Bolsonaro tentou lidar com liberação de armamento, então, não sei o quê, todas as coisas que ele conseguiu fazer foi através de decreto. Por quê? Porque não ia conseguir, graças à existência de um Congresso multipartidário, você não consegue passar PEC, por exemplo, liberando venda de arma indiscriminadamente no Brasil sem passar pelo Congresso. E aquilo ali não vai passar porque não vejo como sendo a opinião popular aqui no Brasil. Certo? Isso daí é justamente o que trava mais do quê? Você ainda corre risco de eventualmente ter algum nível de discussão de cláusula pétrea com o Madin, com uma ação direta de inconstitucionalidade no judiciário. Então, assim, esse sistema de checks and balances ocasiona o quê? Se você tem eleição de extremos em lugares onde você tem estruturas, instituições estruturalmente fortes, por mais que você eleja alguém muito fora da casinha, e eu não estou nem dizendo que esse é o caso agora, mas o Lula, por exemplo, ele claramente tem um ímpeto de extravasar no fiscal, de gastar a grana absurdamente, mas ele não gosta de administrar, ele gosta de tocar fogo em dinheiro e assistir aquilo ali, aumentar a popularidade dele, e o custo joga lá para frente e toma na cabeça a vida de Dilma. Certo? Mas o que você tem? O que você tem é que a dinâmica de existência de três poderes não permite que ele faça isso. Então, como é que isso daí vai afetar investimento, economias no mundo? Depende do que a gente está falando, certo? Qual é o grande problema ali com a ascensão do Trump? O grande problema é que, dessa vez, ele sabe como funciona o governo, dessa vez ele tem gente preparada para passar por aquilo, de modo que grande parte do planejamento deles, que se comentam até o momento, que eles mesmos falam até o momento, é o quê? Eles têm a pretensão de justamente desmantelar, eliminar toda a parte que não depende de escolha técnica para assumir o cargo. E aí, quando você tem isso, são muitos cargos eletivos ali que vão com o novo governo. se você tem um planejamento para fazer isso de forma rápida, só com um sickle fence, só com um baba-ovo, para jogar aquilo ali que está pura e simplesmente para fazer a sua vontade, você tem a chance de, sim, desestabilizar a existência dessas instituições, a capacidade de controle dessas instituições, como o EPA, como o DOD, o Department of Defense, o Department of Justice, DOJ, e por aí. Vai agressivamente. Quando você faz isso, aí você começa a ter a capacidade de, de fato, ter um dano maior médio e longo prazo. O que o encontro da OTAN agora buscou fazer, certo? O Tratado Atlântico-Norte. Buscou votar medidas e engatilhar coisas já para garantir auxílio nesse momento, deixar travado o auxílio para a Ucrânia nesse momento, evitando que o Trump possa vir a influenciar na tomada de decisão de não auxiliar a Ucrânia médio e longo prazo, certo? Por quê? Porque são instituições tentando se blindar a uma possibilidade de troca agressiva da visão de mundo, que é o caso que vai acontecer ali. Então, vejo extremos em geral, extremados em geral, como negativo. No caso aqui, a gente vê uma ascensão clara da extrema-direita, vejo como negativo. Não acho que praticamente elege o Trump o atentado, acho que muda pouco, acho que cria ali, como dito antes, uma imagem que para ele vai ser de uso positivo, certo? Já tem camiseta já sendo vendida com a imagem dele com o punho para cima, com o rosto ensanguentado, e o direcionamento de investimento da economia no mundo supondo a ascensão, certo? Porque a gente viu ali, por exemplo, na França, não funcionou. Parecia que ia ter uma baita de uma vitória, não teve. Então, assim, supondo que venha a ter ascensão de extrema-direita no mundo, a gente tem que avaliar caso a caso, não é uma coisa padronizada, pré-definida, que a gente consiga avaliar previamente, certo? Tem que pegar caso a caso e entender. Volto a reforçar, a Meloni, agora me fugiu no primeiro nome dela, Meloni na Itália, me parecia muito pior quando ela foi eleita do que à medida que ela foi tomando atitudes. Ela apazigou violentamente, ela tinha um discurso para ganhar, e assim que ela entrou no governo, ela foi avaliando, reavaliando bastante o que ela parecia ter interesse em fazer. Então, depende, a gente teria que avaliar caso a caso.